É um perigo andar em Belo Horizonte. Alô, turma das redes. Reportagem da Itatia hoje tá cobrando uma atitude. Da prefeitura, sim, mas de cada um de nós. Afinal de contas, passeio é problema de quem tem a loja, a casa. Arrumar os passeios, muito buraco, muito lixo, muito perigo. Principalmente pra quem tem mobilidade reduzida. Especialmente pros cadeirantes. Ah, mas senhores do rádio só cobram. É claro, nós estamos querendo mobilizar todo mundo. Mas se alguém quiser pôr a mão na massa, conte comigo. Um abraço.